Se afogou, Priscila? Ela se afogou. Como que se afogou a Pri? Ah, eu vou te afogar. Quem foi que se salvou? Ela se salvou! Mana, dá uma nadada aí, mana. Nada aí pra vó. A mana já nada, até de boneca na mão, né? A mana não tem mais problema nenhum, ela fica no meio da piscina. Essa é a coisa que eu tenho muita água pra cima. Essa é a coisa que eu tenho que fazer. Só que eu tenho que fazer. Vocês não estão dizendo que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. O que é? Só sei que eu tenho que fazer. É. E ela está prendendo, Bisa. Pois é. Ela está prendendo, ela quer ir embora. Olha a mana, está prendendo. Quando a mana se acorda também. Entra, Matia. Aqui dá pra eu chegar. Matia é o mais friolento. Tá com o frio. Tá aqui, ó. Ó a prancha, a prancha. A prancha tá aqui, ó. Mana, te joga lá no escorregador pra tua avó ver. Vá me filmar. Vá me filmar. Eu amo o fundão, tá? Tá. Para aí, pra lançar uma ponta. Na parte mais funda da piscina. É a parte mais funda. E lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele. Pumba, se jogou, menino. Aí, hein, hein. Vencedor. Eu tô toda que fala pra salvar qualquer um de safogado. Eu tô toda que fala pra salvar qualquer um de rabino. Heitor, o peixe. Heitor, né? Eu tô acostumada a peixe quando a gente atira da ponta. Heitor, né? Heitor, né? Mano, numa queda violenta do escorregador. Heitor, né? Heitor, né? Eu tô toda queimando. E aí, Heitor, vamos ver. Diversas modalidades, esse atleta se joga de todas as maneiras. De bico, de costas, sentado, de bunda. Heitor. Ai, que chato tem que ficar aqui, é? Olha como minha mãe é chata. Ah, mana seu, nadando como um peixe. Muito bem, mana, parecia uma sereia. Mas tu já sabe, já tá sabido. Vamos lá, vai ele. Fica paradão na água. Fica paradão na água banhando com o seu próprio corpo. E tu, Fran? Vamos ver, Fran? Tem que ser sem tapar o nariz, Fran. Tem que ser sem tapar o nariz. Tem que ser sem tapar o nariz. É, Fran. Fica paradão na água. Filma ela, filma ela. Não filma, não. Plantou uma bananeira. Colhe uma banana aí que eu quero comer. Muito lindas apresentações desses meninos. Eu tô! Vem pra! Deixa! Eu já risco! Quem é que não tem coragem? Eu tenho! Oh, oh, oh! Sei! Vê ara!